E aí galera, se vocês descobrirem o que a gente vai fazer com essa amareia aqui, vocês vão ganhar um brinde A senovia veio buscar ela aqui Põe no comentário aí o que vocês acham que a gente vai fazer com essa amareia aqui A bichona tá impecável, impecável Por dentro tá tudo perfeito Quero só ver quem que vai descobrir o que a gente vai aprontar com a amareia Exterça lá um pouquinho pra ele Tá subindo? Tá guinchando a bichona aí, ó Vamos ver como é que ela vai voltar O que que vão aprontar com ela Atracar certinho, amarrar Pra ela não sair daí Pra ela não sair daí Ah, dona amareia Vai servir pra uma boa causa Já é a bad boy já, ó De inchada He 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 De cheio Foi até a benção Vamos lá. Travar certinha. Ela vai pro seu destino. Ela ainda vai voltar, viu? Ela ainda vai voltar. Vamos gravar o antes e o depois dela. Se alguém precisar de pé, só chamar só. Desmanche e automogia. Obrigado. Vai embora. Vai lá. Servir de treinamento. Eu acho que amanhã ou depois ela já volta já. Estamos aqui na frente da corporação do Corpo de Bombeiros de Mojiguassu. Pra onde veio a maréia. Eles vão fazer um treinamento, uma simulação de acidente, de resgate. E a gente cedeu a maréia pra eles simular esse treinamento. Pra simular onde corta, onde não corta, o que faz, o que não faz. A gente vai acompanhando. Olha lá, a corporação de Mojiguassu aqui, ó. E aí, galera. Olha o jeito que ficou a maréia. Eles fizeram o treinamento. Deu tudo certinho. Foi chique, 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 chique. Teve mais dois carros daqui que cortaram também. Olha isso. Simular com vítima. Sangue falso. Legal, legal, legal. Ele me apresentou esse caminhão aqui, ó. É um caminhão ano 93. Penso num caminhãozinho equipado, hein. O locator tem 18 metros. O negócio é chique, chique mesmo. Vou postar um vídeo deles depois também. Fazendo um simulado. Ele vai me enviar. Aí eu já vou postar pra vocês também. E aí?